Me senpai. Ela não para! Depender de vocês dois, a gente vai ficar assim o dia inteiro. Aham. Ela meio que mostra pra você como é que se joga, o jogo. Então vai ser bem suave. Ela não vai querer ficar te matando toda hora. Eu só quero que eu queria pegar ali. Dá umas porradas nela. Só isso. Não quero matar ela, não. Ah, não! Esse é bonitinho, mas aquele é mais... Esse aqui é muito dia. Esse daqui é aquele que tem uma bomba. Ah tá, você me botou na pior cilada, né? Se você fizer tudo que ela tá pedindo, não vai acontecer isso. E quem disse que eu gosto de fazer aqui os outros pedem? Eu quero só jogar. Sem morrer. Sem morrer. Ela tá meiguinha aqui? Mais ou menos. Mais ou menos? Tá bom, vamos lá. Dá-lhe um tapa. Um tapa não é gostosa. Ei, dois. Desculpa. Tem um seis ali. Peraí, deixa eu fechar. É um cinco. Só que esses números são falsos, tá? Ah, você tá me enganando, é? Ah, desculpa. Desculpa, foi sem querer, querendo. É claro que é. Ops. Essa eu não tava esperando. Você vai se arrepender. Foi sem querer. Duvido. Eu sou inocente. Aham. Cadê ela? Ela correu pra cozinha pra poder colocar máscara de gás. Mentira, sério? Ai, ai, ai. Ela tá voltando pra essa área aí. Não, não vai não. Vou embora. Ela melhora depois, né? Não. Não? Ela correu... Não, 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 não. Olha, eu disse que fui sem querer. Ah, eu tenho uma... Corre. Tá bom, eu desisto. Eu tô vendo que eu cheguei aqui. Ela tá me esfaqueando. Três de vida, filho. Você dizendo que esse era mais fácil. É só você fazer. Só você fazer o que ela pedia. Tem... Ah, eu não vou fazer exatamente o que ela pede, não. Caramba. Dia lindo. Dia lindo. Nossa, que lugar bonito. Que lugar bonito. É, ela tá vindo aí. Ai, 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 ai. Sai. Que ódio. Que garota violenta. Ó, vai ver. O que que tu vai fazer? Vou empurrar ela toda hora. Ela tá me batendo? Eu vou revidar. Eu gosto de amor, paz e amor. Só que não. Só que não. Deixa eu me ver. O que que eu tenho que fazer? Deixa eu te dar uma descrição breve desse modo. Existe um medicamento que fica na cozinha. A cozinha só abre depois que ela fica violenta. Isso aqui é o quê? Ah, isso aí ainda é muito confuso pra mim. Nossa. Tá bom. Eu vou seguir o que ela fala, tá? Sabe a suterão? Ela tá te explicando aqui. Toda meiguinha. Ela tá te explicando. Você tá procurando alguém? Eu vou te ajudar a procurar essa pessoa. Ela fala, me siga. Tá bom. Com esse dedinho aí. Tá pensando que eu sou o quê? Ela só tá indicando, filha. As pessoas são maldosas. Vou pegar essa chave. Você pode pegar a chave sim, mas é difícil, tá? Ah, deixa eu empurrar ela. Você disse que ia fazer tudo o que ela tá fazendo. Eu tô fazendo. Querida. É o seguinte. O que que você quer? Tá. Beleza. Não tem ninguém ali. Ah, eu queria pegar a chave. Você sabe que se tu pegar a chave, ela vai ficar puta, né? Beleza, de sangue. De novo? Sim, porque ela abriu as portas e vi que não tinha nada. Ah, e deixa eu empurrar ela? Eu tô com vontade de bater nela. Mano, mano. O pessoal já corre aqui no Guerma. Aí o pessoal vai comentar lá, tipo, você... Agora eu entendi de onde você puxou tanta raiva. Não, eu sou meiga. Aí se bater, eu bato também. Não, eu não sou barraqueira. Só um pouco. Eu sou delicada. Eu sou muito delicada. Garoto. Uma coisa deu errado na energia. Vamos acertar. Deixa eu uma saia mais comprida, não? Tá. Ela quer que eu ligue. É. Centraliza, filho. Centraliza. Ai, que dificuldade. Me ajuda. Dessa vez vou te ajudar. Meu braço tá cansado já. Legal, você joga com o mouse. Ok. Tá bom, vamos lá. Pronto, agora o jogo vai andar. Sua fingida. É, ué. Você matou o cara e fica fingindo aí. Não, ela matou ele. Tá só desmaiado. Não, ela matou ele. Tá com essa perna tremendo aí. Por quê? Tá com vontade de ir no banheiro? O que é que tem que fazer? Ela falou pra você ir na enfermaria. Cara de sonsa pra se empurrar ela. Olha só, olha, você tem duas opções. Você faz exatamente o que ela fala. Você vai naquela sala, na armadilha dela. Ou bate nela. Você simplesmente desativa a energia e as armadilhas por algum motivo mágico para de funcionar. Olha, legal. Vamos lá. O que? Desativa a energia. Por que a gente desligou a energia? Por quê? Pra bater nela com mais facilidade? Realmente, você acordou violenta hoje. Lá na frente, tá vendo? Lá na frente tem uma faca lá. Eu pego? Quem dera. Nós vamos deixar a Saiko revoltada. Ó. Ga... Por que que ela me empurrou? Por quê? O que que eu fiz? A gente sabotou, lembra? De perda. Agora. Vai. 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 Pega a chave. Pega a chave. Bora. Foi. Sai. 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 Não sei. Eu não quero morrer dessa vez. Eu quero jogar, jogar e jogar de verdade. Vai. 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 Vai lá pra frente. Luzo de novo. Ai. Deve ter que ir. Vai. Pega. Sai. Pee-pee-piss-piss-boy. Ó. Pãozinho. Corre. Pãozinho envenenado. Ai, corre. Eu não consigo sair do lugar. Eu não consigo. Sai. Cara, olha o vídeo. Vamos morrer. Bora. Bora. Bora, a gente consegue. Vambora. Sai. Eu vou mexer. Eu morri. Morri. Poxa, tava ficando bom. Melhor a gente parar. Eu não acho que vai ser um vídeo tão bom, não. Tem alguma coisa que você queira falar pra pessoas? Queira falar? É. Esse jogo é legal. E da próxima vez eu vou pegar ela. Como assim? Não entendi. Ai, ai. Gente, foi bom. Mas... Fazer de novo? Eu vou fazer uma próxima mais treinada. Sem ajuda, né? Não, com ajuda. Não sei. Eu acho que eu não vou jogar de novo, não. Falta pra você falar do like, se inscreva. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam. Deem um likezinho aí, por favor. Que o tijolo agradece e eu também. E compartilha com o amigo. Tá fazendo falta isso, né? Compartilha com o amigo. Se vocês gostaram, eu faço de novo. Vamos fechar o vídeo. Tchau. 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 Você fala isso!